O beleza morcegos e morcegas da nossa League of Shadows, sejam muito bem-vindos ao nosso Clash, galera. E hoje e amanhã, aquele evento de final de semana, né? Então nós teremos aqui, ó, batalha de clãs esse final de semana e é isso que eu vou fazer com a galera do meu clã, né? Eles que gostam tanto aqui de aparecer no vídeo e tal. Então, é, um salve pro Gisiel, pro Bruno, pro Murilo, pro Vitor, pro Orlando. Ah, o que mais aqui? Pro Renan. Tem como eu ver quem tá online? Porque fica mais fácil de eu falar o nome, né? E não pular ninguém. Mas enfim, tá aí o Bruno pro PH. Eu sei que tem uma galerinha aqui, o Gisiel, o Orlando, o Dalofs, beleza, que é novato aqui. Enfim, vamos nessa, galera. Quero jogar com a galera. Ourão, Cabanão, Ordão de Cerva. E eu quero jogar com a galera, é com o deck do Corredor, entendeu? Então eu quero ver se a gente consegue fazer boa sinergia aqui. Ourão, o Lanceirão, Fornalhão. Vamos lá, uma baú da Coroa. Ourão, Gemão. Zapzão. Lapidezão. Gigantão, Realzão. E Príncipezão das Trevão. Entendeu? Trevão, treva. Plural de Treva é Trevão, tá certo. Vamos lá, galera. Bora, partiu. Já deixei eles avisados aqui, mano. Vamos lá. Três, dois, é um. É, foi. Vamos ver. Quem vai ser o primeiro a aceitar aqui? Ah, vocês falaram pra mim que se eu clicar no nominho da pessoa, eu vejo o deck dele, hein. Boa sorte. Boa sorte. Nossa, os caras já começaram no talo ali, mano. Deixa eu ver. Ah, eu vejo a mão dos caras. Legal, não sabia disso. Tranquilo, tá sagaz. Já lançaram um Goblin ali, mano. Tá bom, né? Goblin, ó. Golem. Complication isso. Vai, princesa. Para aí, princesa. Para aí, princesa. Boa. Boa, garoto. Vamos lá, vamos lá. Põe a torre, põe a torre. Vou pôr a torre aqui do lado aqui, ó. Vai. Isso, garoto. Boa. Ah. Eu tinha atacado junto ali. Se não, eu tinha atacado o exército de esqueleto. Eu tinha dado mais bom. Vamos lá, então. Vai. Ah. Porcaria. Ó, eu não tenho o que fazer, velho. Ai, meu Deus. Eu não tô sabendo jogar com esse deck aqui, não. Acabaram com o deck ali. Ai, meu Deus. Tá, velho. Eu preciso... Eu tô com a torre inferno, tá? Ou infernal, sei lá. Eu preciso defender, cara. Eu tô jogando errado. Vamos, vamos. Vai, vou jogar mais certinho aqui. Se a gente fazer uma jogada certa... Boa, ele tem um golem. Poxa, ele tem um golem. Pô, aí sim, maluco. Vamos lá. Joga a princesinha ali, recuada ali. Beleza, tá sagaz. Vamos lá. Vai. Boa. Mano, eu não tenho nada. Aí. Vai, baú. Boa. Pegamos, pegamos. Esse problema aqui é complicado, hein. Tá, vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Cara, o problema tá sendo ali, ó, velho. Eu não consigo... Eu não consigo jogar os bagulho que eu preciso, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, beleza. Tapou, tapou, tapou. Vamos. Beleza, tacaram o lado errado ali. Porcaria. Pô, defendeu ali. Vamos pra cima, time. Isso, garoto. Boa. Ai, meu Deus do céu. Perdemos. Bom jogo. Tá, eu atribuo muito aqui os meus erros aqui. Mas valeu, Luan. Obrigado, cara. Infelizmente, eu acho que eu dei mole. Dei mole. Dei mole. Sorry. Vamos lá, vamos pra próxima aqui. Opa. Tá errado isso aqui. É batalha. Vai, vamos pro segundo. Ah, o Luan falando. Eu também. Não, mas eu vacilei pesado. Ô, Sol, ajuda, Sol. Ah, não. Eita, nós. A bandida e tal. Delícia. Tá, qualquer coisa aqui eu tenho a torre. Eita. Cara, essas meninas, elas são muito porradeiras, velho. Boa. Ah, meleca. Mas deu bom. Deu bom ainda ali. É, tomou um certo dano só. Defende a princesa. Defende a princesa. Não deixa. Boa, boa, boa. É pra defender. Isso, garoto. Boa, princesa. Defendemos a princesa, velho. Que linda. Ó lá. O corredor... Ah, agora deu certo, hein, velho. Boa, moleque. Vai, 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 vai. Boa. Cara, que combo fantástico. Eu e o meu brother aqui, ó. Jogando o corredor na hora certa. Junto com o barril de goblins, cara. E eu joguei a princesa do lado errado. Era pra jogar do lado direito ali. Esquerdo, na verdade. Tá, ó. Vambora, vai. Taquei. Ele percebeu. Vamos. Nossa, agora tem um exército pro lado direito ali. Não, para, 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 para. Boa. Cara, eu tô tranquilo, óbvio. Vai. Coloca lá. Você tá lá com o cara ou não? Não, não tá, né? Olha que miserável. Colocou a Tesla ali. Tesla, óbvio. Torre infernal. Tá ali. A gente tá vendo que ele vai levar. Foi. Boa, garoto. Aí eu não consigo jogar todos, né, velho? Vai, 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 vai. Deixa eles virem. Deixa eles virem. Porque eu tenho um barrozinho, barrozinho aqui, ó. Esperando ali, ó. Olha lá. Só vai. Ó, que delícia, ó. Uhul. Isso aí, time. Conseguimos. Aí sim, cara. Foi legal, foi legal. Gostei. Muito bom. Bom jogo. Tamo junto. Valeu aí, Vitão. Vitão, o Tira junto com a família Montalveira aqui. Nossa. Que combos fantásticos com corredor e barril, velho. Valeu. É que é negócio, né? Eu joguei com o cara, o Tira. Eu poderia esperar o quê? Claro que ele tinha um Sharingan e sabia o que fazer na hora certa, né? Foi fantástico aí. Vambora. Vamos pro próximo. 3, 2, 1 e... De nada. Vamos lá. A resposta dele não teve muito a ver com o que eu agradeci, não. Mas beleza. Ó. Ó, o Shurak roxo, o dragão, o baby dragão. Então tá. Vambora. Boa sorte. Já começou. Eu acho que vai dar bom aqui, hein? Vai. Nossa, velho. Rodamos aqui. Tá, eu joguei errado. Em vez de jogar o esqueleto, eu joguei o Goblins. Eu achei que os Goblins iam dar certo. Mas tudo bem. Ficou meio que empatado aqui. Um contra um. Tudo bem. Don't worry, baby. Don't worry. Apesar que a gente tomou um belo de um dano aqui. Ah, meleca. Nossa, tomamos um dano absurdo. Vai lá. Eu não tenho nada que tape o dragão ali. Vai, barrilzinho ali. Pode dar bom, velho. Pode dar bom. Não, não deu bom. Vai, vai. Quebra ali. Nossa, é sério que eles usaram isso? Tá, vamos recomeçar isso aqui. Vai dar certo agora. Vai. Lembrando que ele tem um gigantão. Enquanto ele tá atacando, eu vou defender. Bora, vai. Vai. Olha que safados. Vamos, vamos, vamos. Passou ali e foi. Ai, pegou ali no cantinho. Ai, não. E sofreu, velho. Vai, vai, vai com tudo que dá. O garoto. Boa, 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 boa. Vai, eu coloquei mais a frente ali, galera. Pra tentar pegar os caras ali, ó. Ai. Vamos. Bom jogo. Os caras tapou. Legal. Nossa. Mas tudo bem, acontece. Vai lá, Rafael. Foi boa, cara. Foi boa. Vamos lá. Foi boa. Quase lá. Bora, vai. A última de hoje, galera. A última. 3, 2, 1. Foi. Nossa, mas... Que isso, cara? Perdi a primeira, ganhei a segunda. Perdi a terceira. Vamos, vamos, vamos. Vamos atrás da vitória da quarta, velho. O que que ele falou, Ops, aí? Boa sorte, aí. O que que ele tá fazendo Uau aqui toda hora, esse Bruno? Vamos lá, então. Aquela hora que a gente fica, né, meio preocupado. Vai ver o que que nós vamos fazer. Boa. Ele deu uma errada, uma leve errada ali, cara. Isso foi bom. Nossa, que vacilo. Eu fui no desespero ali, velho. Vai lá, relaxa. Eu tô com um tronco aqui, mano. Relaxa, velho. Calma, Bruno. Eu até selecionei ali pra ele ver. Vai. Cara, isso foi excelente, hein. Boa, ele tem um barrilzinho. Não, mas ele jogou muito pro lado, sei lá. Boa, garoto. Boa, garoto. Peguei, levamos. Levamos que foi delícia, vai. Vamos proteger, né, nossos brotherzinhos aqui com a princesa. Lembrando que ele tem um veneninho. Poderia ter colocado um pouco mais pra trás. E vou segurar a elixir aqui, velho. Cara, foi uma beleza ter protegido ali. Olha lá. Boa. Cara, ele tem um gole. Eu vou jogar aqui por conta dos... Ah, é. Ele demorou jogar alguma coisa, né? Fiquei preocupado. Tacou o espelho. Ah, destrai, destrai, destrai. Vai lá. Ai, o que que eu fiz? Tomamos. Tá, eu tô curioso pra saber o que que esse cara vai aprontar ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Caramba. Cara, eu vou por tudo ou nada ali, velho. Defende aí, velho. Defende aí, mano. Ai. Que pena. Cara, sabe o que que foi um erro aqui? Quando tinha um mago ali fazendo destruição em massa, sabe? E aí, o que aconteceu? Eu, eu... Pra mim, aqui no... No computador, eu tinha selecionado a carta do... Nossa, velho. Vocês não tão me vendo, né? Eu tinha selecionado o exército de esqueletos. Pra mim, eu tinha clicado lá. E aí, depois que eu fui ver... É... O exército não tinha ido. Ele não tinha ido. Entendeu? Aí, depois... Porque eu tinha clicado fora da... Da aba aqui do... Do emulador. Caramba, que chato, velho. A gente já perdeu, cara. É. Esse deck aqui é um deck que eu preciso melhorar bastante aqui ainda pra... Pra organizar, né? A minha estratégia. Foi só, realmente, com o Sharingan, velho. Só ganhei com o parceiro, o Tihra. Mas tudo bem. Faz parte. Amanhã, eu volto aqui jogando com essa galera aqui, com gente nova. E vamos ver se eu consigo fazer melhor. Porque eu... Nessa última ali, eu vacilei também. No finalzinho. Eu fui muito pro... Pro ataque. E eu só fui ver que tinha um golem na nossa área. Ai, acabou aí o cartão de memória da minha câmera, meleca. Mas, enfim. Vou acabar aqui. Eu só vi que tinha um golem na minha área. Quando o golem tinha sido despedaçado em dois. Mas já era tarde demais. Valeu, galera. Forte abraço. Tamo junto. Não se esquece. Sorria mais pra gente que é o amor. E busque seus sonhos. Tamo junto, filho. Agora é atrás da vitória. É nóis. Valeu, Tihra. É nóis.